Tira umas armas boas e vou acionando Tem que ter munição também Parece fazer granada cara Parece para explodir ele, isso é interessante Nossa, olha É uma horda Não cara, é uma horda Como é que a horda vem parar aqui Filha da culpa, corre Caralho, vou morrer, vou morrer Vai porra, vai Corre Caceta Que droga Caceta 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 Eu acho que vou morrer Cacete De nada apareceu Nessa horda Eu estou sem cura nem nada Como é que está aqui Eu peguei pra caramba Contaminado Eu peguei pra caramba Eu peguei pra caramba Eu peguei pra caramba Deve ter muitos zumbis aqui em cima Muitos zumbis Está voltado, não está voltadito a quebrar. Ok. A folha está quebrada também. Se eu tirar ele da mão, os zumbis estão liberados. Eu estou com muita vontade de pegar essa pistola aqui e ver se eu resolvo. É difícil. Ok. E não me desculpe aqui. Aquela hora que tava ali, eu não sei por que razão ele ia descer, cara. Será que eu consigo montar ele sem deixar isso louco? Aqui em volta, mais horda ali ó, falei que eles, se tivesse como, chamar uma atenção ali, cara. Aqui né. Tá todo mundo ali. Entendamente, certo o sentido que ele tem, cara, ele consegue minotão com barco. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Não sei de nada. Tô com o silenciador, essa borsa não sei de nada. Tinha essa estimativa de quantos tem aqui. Tinha essa estimativa de quantos tem aqui. Tinha essa estimativa de quantos tem aqui. Tinha essa estimativa de quantos tem que ser. Não, não tá pegando... Que sabe ele não tá pegando essa coisa? O que mais? Ali... Parece que ficar na janela, cara... Não tem coisa que não tem. Tem tudo bem em volta aqui. Deixa eu colocar aqui em baixo. Ah, se tivesse que colocar também... Tem uma parede aqui, um selo interessante. Bem em acesso. Ué... Bem assim. Eu só... Ah, não! Eles não conseguem. Estão ali no parque. Estão no muro. Não conseguem vir aqui. Se eu sair daqui... Não conseguem. Estãoarsi. Sóco aí, fila. Sede Vida Vida O que é isso? 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 O que é isso?